Desde quando o Minecraft 1.17 foi lançado, diversos mitos rondam essa atualização aqui do jogo. Será que é possível você, por exemplo, estar dentro da lava e da água ao mesmo tempo? Ou quem saiba até mesmo, colocar água no Nether? Criar armaduras de cobre, por exemplo, igual essa que você está vendo aqui no vídeo? Utilizando a nova barra de cobra que chegou no jogo? Todos esses mitos vocês vão conhecer e desvendar nesse nosso vídeo de hoje. Pessoal, eu estou já adiantando aqui, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui, e acompanhar todas as atualizações do Minecraft. E recomendo o canal para os seus amigos, bora ajudar a gente para só bater essa marca aí de 1 milhão e 200 mil inscritos. Conto com o apoio de vocês, hein? O primeiro mito do Minecraft é que você consegue estar juntando lava com água sem transformar a lava em obsidiana aqui no Minecraft 1.17, tá? É um pouco estranho você comentar isso, mas essa possibilidade, ela existe. Basta você usar aqui, por exemplo, um caldeirão, colocar ele aqui dentro da água e colocar lava dentro dele. E, mano, você consegue simplesmente colocar a lava em contato com a água sem transformar em obsidiana o cobblestone. Essa aqui é a parte mais, ó, interessante, tá? E não termina por aqui. Você consegue, inclusive, entrar dentro da lava e tomar dano ou pegar fogo por causa da lava. Eu vou entrar aqui dentro do caldeirão, mano. E se eu botar aqui no survival, ó, tomo dano... Eita, pegou tomo dano e quase morri, véi. Cara, isso aqui é um mito bem interessante, pessoal. Então tá lá, ó, aprovado. De verdade, você consegue estar colocando a lava debaixo da água sem transformar ela em obsidiana. Muito legal. Pessoal, vamos agora testar aqui mais um mito aqui do Minecraft, que é os espelotemas. E se o dano que eles dão é conforme o tamanho, a altura ou os dois. Ó, pessoal, o esquema é o seguinte. Todo mundo sabe que quando um espelotema cai na cabeça de um mob ou de você aqui no jogo, ele com certeza, olha só, dá um dano, tá? Agora a questão é, será que o dano varia conforme a altura ou tamanho do espelotema? Vou fazer o seguinte esquema, então, ó, vou montar aqui uma torrezona gigante de espelotema. Bem alta mesmo, cara, é pra dar um dano grandão. Vou colocar só um pontinho, só um pontinho, mas que vai cair de uma altura. Deixa eu jogar o zumbi aqui embaixo pra ele ficar preso. E vou fazer passar esse pontinho, olha só, cair lá embaixo dele. Um, dois, três, e caiu e matou, véi, na lata, ó. Matou rapidão com um pontinho pra eu conseguir matar ele. Bora lá, pessoal, fazer aqui mais um testezinho, ó. Nessa altura, por exemplo, já não mata o zumbi. Agora, a questão é, se eu pegar, cara, e nessa mesma altura aqui, colocar um mega espelotema gigante, mano. Será que já mata diretão? Bora testar, um, dois, três, e... Uh, loucura! Então, aparentemente, o tamanho do espelotema também faz diferença. Deve ter que chegar à conclusão, cara, de que não é só um fator que faz diferença no dano, e sim os dois, tanto a altura quanto o tamanho do espelotema. Outro mito muito bacana aqui do Minecraft é se você agora consegue estar morrendo congelado no jogo utilizando o bloco de pó de neve. O pó de neve é um novo bloco que foi adicionado ao jogo, que você fica meio que preso nele, e você vai congelando aos poucos, tá? Até chegar um tempo que você fica com hipotermia e acaba congelando e tomando dano. A questão é, será que você consegue morrer congelado dentro do Minecraft? A gente vai ver isso aqui agora, tá? O dano, ele é devagar, porém, a gente, de fato, perde corações de vida quando a gente tá congelado. A questão é, será que a gente toma dano até a morte, ou ele para de tomar dano até chegar meio coração de vida, igual, por exemplo, aí, envenenamento? Bora fazer um teste. Olha lá, pessoal, tô me chegando aqui já no último coração. 1, 2, 3... E, de fato, você morre, cara, congelado no jogo. Existe um mito rolando também na comunidade sobre a questão de pintura de placa, que você consegue tá pintando as placas, deixando elas brilhantes, inclusive removendo a tinta e o brilho das placas. Ó, bora realizar aqui, então, o primeiro teste. O primeiro teste é o seguinte, eu vou pegar aqui uma placa, vou colocar na parede. Beleza, pintei aqui, então, a nossa placa. E se eu vier aqui colocar uma bolsa de tinta, a gente consegue deixar ela brilhando, cara, brilhando no escuro, tá? Ó, agora eu quis dizer o seguinte, se eu apertar nela com a bolsa normal preta, ah, eu consigo remover o brilho, ó. Se eu colocar, clicar aqui, eu não faço nada. Agora, se eu clicar na preta, na tinta preta normal, eu tiro o brilho dela, cara. Que coisa legal, velho. Muito interessante saber disso aqui. Agora, se eu colocar um corante nela aqui, ó, vocês podem ver que eu mudo de cor, né? Bem interessante. Se eu colocar o brilho, eu deixo o brilho mais forte, então a cor, ó, fica mais vibrante. Agora, se eu colocar preto, na verdade, eu tiro o brilho. E se eu botar preto de novo? Ah, não, pera aí. Aí, pra voltar o preto, eu tenho que botar um corante preto. Agora, a bolsa de tinta normal, eu já tiro o brilho. Eu, tipo, como se eu enxugasse o brilho, né? Caraca, bem interessante isso aqui. Eu não sabia, não, cara, que dava pra tirar. Achei que depois que você colocasse, não conseguia mais tirar. Mas que doideira, gostei. E foi top, a gente sabia disso aqui, não. É, ó, só de curiosidade, pessoal. Deixa eu colocar uns corantezinhos aqui, ó. Com as bolsas de tinta, eu consigo, basicamente, ó, tá vendo as plaquinhas brilhando, rapaziada. Que doideira, hein? Muito legal. Outro mito, pessoal, bem interessante aqui do Minecraft 1.17, é que se é possível pegar leite de cabra aqui no jogo, tá? Vocês sabem que no Minecraft você consegue tá pegando, ó, leite de vaca de forma muito fácil aqui no jogo. Você consegue depois, inclusive, tomar esse leite pra tá tirando, por exemplo, efeitos de poção aqui no Minecraft. Olha aqui, eu dei pra mim aqui um efeito, pessoal, de envenenamento. Vou pegar aqui um balde de leite e vou lá e consigo remover esse efeito. Porém, a questão é se a gente consegue também tá removendo leite de cabra, porque a cabra tem tetinho, então a gente consegue tirar leitinho dele, né? Bora fazer aqui um teste, um, dois, três, e foi, galera. Sim, é possível tirar leite de cabra aqui no Minecraft também. Então, aquela piada que o pessoal falava, ah, toma leite de cabra aí, ó, funciona, galera. Não, peraí, essa piada não pega mal. Funciona, galera, então você consegue aí, ó, tá tomando leitinho de cabra no jogo. Ou de boge, né, pra ficar mais bonitinho em falar. Um dos métodos ninja que você tem de se proteger contra dano de altura no Minecraft é utilizar a técnica do MLG, que é uma técnica composta por utilizar um balde de água enquanto você cai. E se proteger contra danos de queda. Porém, a questão que ronda esse mito é se você consegue fazer a mesma coisa, por exemplo, no Nether. E a realidade é que não, porque quando você coloca água no Nether, ele evapora. Mas você consegue estar utilizando o bloco de pó de neve pra conseguir fazer esse MLG. Basta colocar o bloco de pó de neve no chão e você consegue se proteger contra qualquer tipo de dano de queda utilizando também essa técnica. Olha só, pessoal, que bacana. Oh, rapaz, o negócio aqui é bom demais, dá conta aí. Aí eu não morro nunca mais no Nether. Aí sim, rapaz! Eita, velho, aí não, aí eu morro. Outro mito do Minecraft aqui bem interessante é que você consegue estar criando um esqueleto da neve aqui no Minecraft utilizando pó de neve. A gente sabe que existe um esqueleto no Minecraft que é o esqueleto errante, que ele é o zumbi que ele gera nos biomas de gelo, tá? E você sabe que se a gente colocar um zumbi no bioma de deserto, ou um zumbi, por exemplo, dentro da água, e depois de um tempo ele começa a tremer e ele se transforma. Agora, o esqueleto, será que acontece a mesma coisa, ó? Vou jogar aqui dentro do buraco um pó de neve e vou colocar um esqueleto. Depois de um tempinho, provavelmente ele vai começar a tremer, será? E vai virar um esqueleto de neve, um esqueleto de gelo? Bora fazer... Ih, tô lá, pessoal, tá tremendo, ó. O bichinho tá tremendo. Será que ele vai virar um esqueleto da neve? Vamos fazer um teste agora, hein? Ó, pessoal, bora fazer... Já vou aproveitar e vou fazer um teste aqui com o zumbi pra ver o que acontece. Bora fazer aqui dois testes. Olha, mano, o bicho virou mesmo, véi. O bicho virou um esqueletão da neve, cara. O zumbi vai morrer, pelo visto. Mas, nossa, mano. Caracoles, não sabia disso aqui, véi. Isso aqui é genial. O bode e as ovelhas possuem um certo grau de parentesco na vida real, onde eles são animais diferentes, porém aí um pouco semelhantes. E muitas pessoas comentam que da mesma forma que a ovelha, você consegue tá tingindo um bode de cor. Bom, basta você vir aqui, por exemplo, na ovelha, colocar um corante qualquer, você consegue tá pintando ela aqui, ó, com as mais diversas cores possíveis, tá? E o pessoal tá comentando que dá pra fazer isso com o bode, cara. Será que isso é verdade, mano? Bora fazer um testezinho aqui, galera. Dois, três e apertei. Eu tô apertando aqui, galera. Não tô conseguindo colocar nada de corante, véi. Então, de verdade, isso aqui é mentira, mano. É mito. É KO. Isso é KO, viu? Rapaziada, isso aí é KO, mano. Enganação de bobo. O próximo mito, pessoal, é que no Minecraft 1.17 você consegue tá andando com carrinho e trilho debaixo da água. Antigamente, eu sei que isso não era possível. Mas será que agora isso aqui procede, ó? Vou colocar, então, fazer um esquema aqui. É o seguinte. Vou descer aqui uns trilhos por debaixo da água. E fechou, rapaziada. Já começa aqui a gente consegue colocar trilho e o trilho não é quebrado. Antigamente, a água com trilho, o trilho já caía, já quebrava tudo. Agora tá funcionando, ó. Se eu botar o carrinho, o carrinho atravessa, mano. Caraca, o carrinho atravessa a água, mano. Que legal, véi. Mano, eu fiz aqui, ó, uma montanha russa de afogamento, véi. Olé, é uma tortura, ó. Não vai falar não, não vai falar não. Tô entrando na água. Não vai falar não. Eu boto pra água. Rapaz, tu não vem me dar esmeralda, não? Não, não tem esmeralda, não tem esmeralda, não vai falar não. Outro mito do Minecraft 1.17, rapaziada, é o seguinte. Os axolotes, eles atacam os zumbis afogados do Minecraft. Olha, eu nunca cheguei a testar e eu nem sei se isso procede. Eu sei que os novos axolotes do jogo, eles atacam alguns mobs, como, por exemplo, os guardiões, eles atacam. Os peixes aqui, ó, eles também atacam, tá? Os axolotes, eles atacam todos os mobs aquáticos do jogo. Inclusive, as lulas brilhantes aqui, ó, eles também, pessoal, atacam, tá? Olha aí, pessoal, até as lulas brilhantes, eles atacam. Agora a questão é os afogados. Será que eles também atacam os afogados aqui no jogo? Bora fazer um teste, ó. Coloquei aqui dois afogadinhos, pessoal. Caraca, mano, os bichos atacam mesmo, véi. Olha isso, mano. Eu não sabia que isso aqui era verdade, não. Só que quando o zumbi ataca de volta, ele se finge morto, ó. Olha que legal. Muito legal essa ideia aqui, ó. Acho interessante essa proposta, galera. O próximo mito que nós temos aqui no Minecraft é que agora você consegue estar utilizando o Fortuna 3 do bloco de cobre, ouro e ferro no jogo, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito peculiar, porque nunca nós conseguimos multiplicar ferro, ouro utilizando Fortuna, tá? A gente vai ver isso aqui agora, se procede essa informação. Bora testar aqui então, ó. Um, dois, três. Ih, quebrei um bloco e tivemos o drop de um ferro, tá? Até então o mito é falso, hein? Não procede. Bora fazer aqui outro teste. Quebrei um bloco e um ferro ainda. Até agora o mito é falso. Bora testar aqui de novo. Um bloco e dois ferro. Quatro ferro, na verdade. Ah, agora procedeu. Agora é verdade. Vamos testar aqui com ouro, ó. Quatro ouros, top demais. Vamos ver mais um aqui, ó. Três ouros, rapaziada. De verdade, então agora a Fortuna 3 faz diferença aqui, ó, nos minérios do jogo, rapaziada. Bem interessante. A gente pegou três de cada, ó. Pegamos oito ouros, quatorze cobres e seis ferro. Pessoal, parece que cumprimos aqui com a chave de ouro da nossa caça aos mitos sobre aqui os novos blocos de ametista, que no caso são as drusas, né? Que gera pra gente aqui, ó, as ametistas do jogo. Com o tempo, essas ametistas, cara, geram esses cristais aqui em cima, onde a gente pode vir aqui depois e coletar pra obter, por exemplo, os próprios fragmentos de ametista, tá? Isso aqui todo mundo conhece e não é muito difícil de conseguir. Porém, as drusas demoram em gerar ametista. Tá gerando rápido porque eu acelerei o tempo do jogo. Porém, a dúvida é, será que a gente consegue carregar essas drusas pra algum lugar, tipo, pra uma base nossa, pra em vez de ter que ir lá e procurar mais delas? Bora fazer um teste, ó. Vou colocar uma bigorna, vou colocar aqui picareta com toque suave. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e quebrar um cristal, ó, vou até jogar esse aqui fora. Eu vou quebrar aqui um cristal, eu dropo, cara, o próprio cristal puro, né? Eu não quebro só o fragmento aqui, eu quebro o... Aqui, ó. Ó, se eu quebrar na mão, eu dropo o quê? O fragmento, né? Eu dropo o fragmento. Se eu quebrar na picareta silk touch, eu dropo o cristal puro. Agora, a questão é, será que eu consigo remover essa drusa e levar ela embora com silk touch? Dois, três... E... Não, rapaziada. Você não consegue remover o bloco de drusa nem com picareta de toque suave, tá? Então, ele é um bloco que, infelizmente, ele é intransportável. Pra conseguir pegar a betista, você vai ter que sempre encontrar os geodos aí e coletar eles no jogo, né? Infelizmente. E, rapaziada, basicamente, isso que foram os mitos do Minecraft 1.17. Eu espero que, de verdade, vocês tenham gostado dos mitos de hoje. Se vocês curtiram, já sabe, né? Dá aquele likezinho pra poder fortalecer a gente e acompanhar muito mais curiosidades referentes ao jogo Minecraft. E lembrando, pessoal, sempre que saem novidades ou atualizações pra vocês, eu trago um vídeo no canal, então não se esquece de se inscrever e recomendar o canal pros seus amigos. Um grande abraço. Deixem nos comentários aí novos mitos pra gente fazer uma parte 2. Vejo vocês logo em breve. Valeu!